Olá amigos caçadores de tesouro, sou o Idalessio Aventura, hoje eu estou no recanto dos papagaios aqui costuma ter uma piscina natural, muito grande, quero ver se eu coloco uma foto aí do lado alguma coisa para vocês terem uma referência, hoje eu vou fazer uma busca com o Dequitetor de Metais o Dequitetor de Metais foi cedido pelo Paraná Dequiteturismo, pelo Edson, se vocês quiserem ver mais detalhes desse Dequitetor aqui, o canal deles está na descrição, eles sempre usam o Dequitetor aqui, esse aqui é o Equinox, Equinox 800, uma pausa de Scope e tenho aqui para o meu protetor, o Crocs Boladão, Lubas, como vai ser eu e o Edson do Dequitetorismo Paraná que vamos fazer uma exploração aqui, nós vamos dividir esse terreno aqui, da metade para cá que é a direita vai ser meu, eu que vou explorar e da esquerda ali para a portinha para lá vai ser ele que vai explorar, então vamos ver o que nós conseguimos encontrar hoje aí, não estou vendo nada agora, vamos lá Opa, saiu o meu primeiro objeto aqui. Me parece um anel. Agora eu não sei de que material, eu vou quebrar ele aqui para ver, tentar ver de que material que é. Era um anel um dia, é, parece uma bijuteria, é bem provável que seja uma bijuteria isso aqui hein. Vamos guardar e vamos seguir para o próximo objeto. Eu acho que esse sinal aqui não é uma tampinha, vamos ver o que vai ser. Espero que não seja outra tampinha. É, tem outro objeto do lado já também. Opa, saiu o primeiro dourado do dia aqui. É, agora do que que é isso aqui eu não sei. Mas é um sol hein. Bem provavelmente que seja uma bijuteria isso aqui. Vamos continuar e ver se encontra outra coisa legal hein. Vamos ver se agora sai. Opa, saiu. Será que é prata? Tá com cara de prata hein. Tá com cara de prata hein. Ah, tá com cara de prata mas eu acho que não é. tá com cara de prata. Ah, tá enferrujado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. É uma bijuteria. Eu vou enrolar aqui e vou continuar procurando objetos hein. Eu não sei o que pode ser isso aqui Nunca vai, na dúvida, cava Vai que é alguma coisa boa Ih, já deu pedra Opa, opa, opa Nossa, que pena, hein Pensei que era ouro ali por um tempinho Mas esse aqui não é ouro, não É uma bijuteria Bem provavelmente seja um aço Vamos prosseguir para ver se encontra mais alguma coisa diferente Olha, já está até descascando aqui Sai um realzão aqui Vamos ver se encontra mais alguma coisa bacana Guardar Do lado onde eu tirei um real, está dando um sinal aqui Vamos ver o que é Parece que o sinal que estava dando saiu Vamos ver o que é Ah, um anel Um anel de aço Vamos prosseguir Localizei mais um objeto aqui Vamos ver o que foi essa aí Parece ser moeda Eu tirei algumas aí Ainda mais ou menos essa faixa ali É, já é outra coisa aqui Essa aí Essa é um lacre Alguma coisa do lado Ah, não era moeda não Opa Coisa boa aqui, hein Um anel de aço Com dois filetes de ouro Bem provável aí Que tenha entre 0,1 e 0,2 gramas de ouro aí Dá um trocado legal aqui Vou juntar um pouquinho Eu vou juntar na verdade Vou juntar metade O Edson vai juntar outra metade Não vai ficar Vai ficar bem limpo aqui Vamos finalizar o vídeo agora Vamos mostrar os achados Uma correntinha Extremamente velha Não sei do que material Uma fininha Também em bijuteria Levei um susto danado Nessa aqui Uma correntinha Mas é Eu raspei na pedra ali Quero ver se eu consigo raspar de novo Aqui pra mostrar pra vocês É, já mudou a tonalidade ali Não sei se dá pra vocês ver Que já mudou um pouquinho a tonalidade ali Então não é uma peça boa Esse aqui eu levei um sustinho, né Como toda peça que eu acho Eu sempre levo Um susto Mas esse aqui não é prata É uma bijuteria Isso aqui também é uma bijuteria Mas olha que bonita essa peça aqui Não dá pra dizer que é bijuteria Se você pegar assim na hora Muito bacana Essa peça aqui foi a Pra mim foi a melhor peça que eu achei hoje Uma espécie de medelhãozinho aí Com sol Parecendo aquele sol da Argentina Lá que tem nas moedas deles Um, dois, três Quatro anéis Quatro anéis Três de aço Mas um de aço tem dois filetes de ouro Fazia tempo que eu não achava Achei uma cápsula de bala Duas pilhas Tô tirando natureza de duas pilhas aí Que fazem poluição Uma chave antiga Moedas Um real Um real e vinte e cinco Um e trinta e cinco Um e quarenta e cinco Um e cinquenta e cinco Um e sessenta e cinco Um e setenta Um e setenta e um em moeda Algumas moedas antigas aqui De dez centavos Um cruzeiro Dez centavos E uma Alguma coisa que não dá pra identificar Ah, também achei um Um pedaço aí de um Acho que é uma válvula aí Alguma coisa assim De caminhão assim Que vai no pneu Tinha mais um pedaço aí De uma correntinha Agora vamos aproveitar E vamos lá no Detectorismo Paraná Brasil Lá pra ver o que Que eles acharam lá Na parte deles lá Vamos lá